E agora a gente vai conversar com o diretor da Escola SESI, o diretor escolar, o Klesner Menegoli, que vai falar com a gente agora sobre as matrículas, viu gente, para a Escola SESI, né Klesner? Já estão abertas, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. As matrículas estão abertas, nós passamos por um processo agora de rematrículas, né, em que os nossos alunos que já estavam matriculados puderam fazer as suas rematrículas para o ano 2022 e agora estamos abrindo para toda a comunidade. E vão até quando as matrículas? As matrículas se estendem agora pelo mês de dezembro, entrando o mês de janeiro, né, mas sempre pedindo essa atenção, esse cuidado, porque nós precisamos desse planejamento, até mesmo para aberturas de novas salas, né. A procura tem sido, felizmente, muito positiva, nós já estamos com salas praticamente fechadas, mas sempre que há necessidade, nós nos disponibilizamos a abertura de novas salas. Então precisamos dessa atenção da comunidade que já queira procurar a Escola SESI SESI para matricular seus filhos, porque nós contamos com isso para a nossa organização também. Hoje a Escola SESI de Três Lagoas tem quantos alunos? Hoje nós estamos em torno de 600 alunos. 600, bastante aluno, hein? Bastantes, bastantes alunos. Para o próximo ano dá para aumentar essa capacidade ou não? É, nós já estamos esperando uma expectativa de que nós cheguemos aos 700. Olha só! E qual que vai ser a novidade para o ano que vem da Escola SESI? Acho que a grande novidade no ano que vem são as atividades em contraturno, que começam a ser realizadas agora, num período pós-pandemia, né, com carga total, né. E esse contraturno vai ser oferecido para os alunos da educação infantil ao ensino médio, né. É um contraturno recheado de novidades. Nós vamos ter foco na língua inglesa, né, no ensino estendido do inglês. Os nossos alunos já apontam com atividades em língua inglesa na grade curricular, mas agora eles passam a ter também esse inglês extracurricular, né. Nós firmamos uma parceria agora com a Geographic Education, né, a National Geographic Learning, que vai dar todo o suporte de formação, capacitação para os nossos professores e também os materiais que vão ser utilizados para o ensino de língua inglesa. Os alunos vão ter também a robótica no contraturno, a robótica extracurricular. E agora nós firmamos também uma parceria com a Zoom. Então a Zoom é que trabalha, né, toda a parte metodológica, e também toda a concepção de STEM, que seria o Science, Technology, Engineering, Math e Arts, dentro do ensino da robótica. Então o nosso aluno vai ter a oportunidade de expandir ainda mais, né, aquele conhecimento que ele já vinha desenvolvendo com os professores. Até então o ensino da robótica no colégio era transdisciplinar. Então todos os professores de todas as áreas incluíam o pensamento computacional, tecnológico nas suas atividades. Então além dessa robótica, né, do período regular, o aluno vai poder desenvolver, a partir da metodologia STEM, as atividades de robótica no contraturno. E a questão dos esportes, né, então nós vimos agora com uma proposta, que é a proposta do Sports for Learning, né, que é formar atletas, né, poder contribuir para a formação de atletas também. Então ofereceremos algumas modalidades de treinamento no contraturno, como a natação, o basquete, o futsal, o vôlei de areia, né, o vôlei de quadra e outras atividades. Que interessante, né, a gente sabe que na verdade a escola SES tem um atendimento, enfim, diferenciado, um ensino diferenciado e isso é muito bom. E é fácil o acesso, os pais conseguem colocar os seus filhos, né, para estudar na escola tranquilamente? Sim, com muita tranquilidade, nós sabemos, né, de todos os diferenciais que a escola tem, principalmente no que diz respeito nessa grade curricular muito robusta e as metodologias de ensino, né. A escola do SES, ela é uma escola que está ligada à indústria, né, está ligada ao sistema FIEMES, que tem essa preocupação, né, de dar um retorno social à comunidade, por conta de todo investimento, né, que a indústria faz nessa escola também, né. Então, as mensalidades são super acessíveis, existe uma programação de descontos para aqueles que são, né, sindicalizados, que fazem parte da indústria, mas nós também estamos abertos a receber toda a comunidade, podemos olhar com atenção cada caso, né, temos uma política de descontos para auxiliar essas famílias que querem uma educação de qualidade para os seus filhos e buscam essas alternativas. Pois é, e a gente sabe que a estrutura da escola SES, ela é maravilhosa, né, sem contar o ensino é um ambiente realmente para quem quer que o seu filho, né, esteja num local, num ambiente seguro, com ensino de qualidade, a escola SES é ideal para isso, né. Sem sombra de dúvidas, é uma estrutura incomparável, é muito difícil encontrarmos uma estrutura de escola particular, né, como a do SES, que oferece teatro, sala de cinema, piscina olímpica, quadras cobertas, poliesportivas, né, e toda a segurança para o aluno, né. Nesse período de pandemia, fizemos todo o processo de transição para o online, os alunos não deixaram de ter aula um dia sequer, né, todo o desenvolvimento tecnológico para apoiar esse aluno, né, então a estrutura é sensacional. Exatamente. Qual que é o telefone para contato? Quem tem interesse, enfim, de ter mais informações a respeito da matrícula, a respeito do ensino, como que funciona? Eu acho que é muito importante, nesse momento, nós buscarmos as redes sociais, né, as redes sociais, elas trazem todas essas informações, um portfólio, né, de atividades aí para os nossos alunos já especificados, né, nós temos os posts, então acompanhe a nossa escola, né, no Instagram, é arroba SES e três lagoas, e ali o pai vai poder buscar os telefones de contato, né, E todas as informações, né. E todas as informações. Foi direto lá na escola SES também, né, conversar com o responsável, né. Exato. Tem mais informações. Tá, então, a gente quer agradecer pela tua presença, né, e desejar que 2022 seja um ano muito bom para a escola SES, enfim, para o ensino, a gente sabe que o ensino realmente é de qualidade na escola SES, e aí a gente reforça esse convite, né, para quem tem interesse em matricular o teu filho, né, para que o teu filho tenha um ensino de qualidade, o ambiente é muito bom da escola SES, é só dar uma passadinha lá na escola também, né. Exatamente, são todos bem-vindos, nós teremos o prazer de apresentar a escola e também falar um pouquinho sobre a nossa metodologia, a nossa proposta de trabalho. Muito obrigada, viu? Prazer é meu, muito obrigado.